No Porto Novo houve conversa aberta com os jovens de uma iniciativa promovida pelo Centro da Juventude Local. A conversa aberta versando os temas consumo de álcool e outras drogas em tempos da pandemia, inteligência emocional, como superar a pandemia e o papel do voluntariado em tempos da pandemia, enquadra-se na Semana Municipal da Juventude e serviu também para assinalar este Dia Internacional da Juventude. O coordenador do Centro da Juventude de Porto Novo, Otelindo Rodrigues, realça o papel dos jovens neste Conselho. Não estou aqui hoje. Porto Novo é uma referência nacional quando não tinha falado de juventude. O único Conselho na Cava Verde é que tem mais grupos de juventude ativos. Não dispio naquela parte ambiental onde não tem a Associação Young Talent, mas também naquela parte cultural. Não dispio na Associação Tóquio, naquela parte social e naquela parte do desporto, mas também não tem Madrux, que é uma referência no desporto a nível nacional também. E também não tem o voluntário do Centro da Juventude que tem feito um trabalho dinâmico na social, na cultural, na desportiva, a nível nacional. Os jovens de Porto Novo estão hoje mais conscientes e engajados no papel que têm na sociedade, principalmente no quesito do voluntariado. Nós somos jovens que temos mais necessidade para não poder bater as pessoas, que é para dar uma ajuda para ajudar quem necessita mais. E não tem para fazer tudo isso e não tem para dizer outros jovens, se for possível, para fazer tipo o que não tem que fazer para ajudar outras pessoas, assim não tem para ganhar mais. Nós somos um camada de jovens muito novos. Não tem para ajudar a nossa sociedade, para evoluir mais e ajudar quem tem mais falta, sem receber nada. Sempre por oportunidade de ajudar quem ainda pode ir e se retribuir nada. O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, na abertura do evento, destacou o contributo que os jovens têm dado em diversos domínios. Repare que desde as atividades que nós desenvolvemos ao nível da plataforma solidária, os nossos jovens é que estiveram à frente, na arrecadação de donativos, na sua organização, na sua distribuição, na sua entrega, estiveram. Os nossos jovens têm feito também várias ações de sensibilização aqui na cidade, nos vários bairros, mas também nas comunidades do interior. Têm estado também à frente na sensibilização e, às vezes, até na condução de pessoas para a vacinação e outras medidas. O Centro da Juventude de Porto Novo e a Câmara Municipal Local realizam conversa aberta com os jovens para assinalar o Dia Internacional da Juventude. A atividade que teve lugar no Espaço Jovem contou com atuações de grupos de dança, entre outros.